Música Nove vetos do governo a projetos de lei aprovados na Assembleia que estavam previstos para serem votados na sessão desta quarta-feira foram retirados de pauta pelo presidente da LERJ, deputado André Siciliano. Não houve acordo entre os líderes partidários em relação às propostas. O objetivo é conseguir consenso com a base do governo para que os vetos sejam derrubados e as propostas possam virar lei. Na primeira sessão extraordinária do dia, os parlamentares votaram o projeto de lei complementar do Ministério Público, que altera a lei orgânica da instituição e autoriza a venda de imóvel do MP. O texto modifica a forma de ingresso dos estagiários jurídicos, que é atualmente realizado através de prova escrita. De acordo com a mensagem, o formato resulta em um baixo índice de inscrição e aprovação e limita a convocação de estudantes de baixa renda que estão cadastrados em instituições de integração para estagiários. Além disso, o projeto permite a venda, por preço não inferior ao da avaliação, de um imóvel da instituição localizado em São Gonçalo. O local está desocupado, já que o MP utiliza outras instalações na cidade. O projeto foi aprovado. Os parlamentares voltaram a discutir o projeto que cria a lei orçamentária para 2023 e o que faz a revisão do Plano Plurianual 2020-2023. O texto votado contém o parecer da Comissão de Orçamento, que aprovou 90% das emendas dos parlamentares e aumentou em R$ 5 bilhões, o valor da receita líquida do Estado em relação ao projeto original enviado pelo governo. O novo texto tem receita e previsão de despesas da ordem de R$ 102 bilhões. O aumento se deu em três frentes. Ampliação do imposto de renda retido na fonte, aumento nos royalties e participações de petróleo e crescimento na receita do ICMS, o principal imposto do Estado, que deve chegar a R$ 48,5 bilhões. Também foi aprovado o parecer ao Plano Plurianual 2020-2023, que segue para a redação final. Foram apresentados destaques ao texto do orçamento e dois foram aprovados. Eles tratam da recomposição das perdas salariais dos servidores do Estado. A emenda é de autoria do deputado Valdeque Carneiro. O texto segue para a votação em redação final. O destaque que nós fizemos para que o Estado, para que o governo do Estado honre um compromisso que está fixado em lei, na Lei 9.436 de 2021, foi a lei que aprovamos no ano passado e que define os critérios para que o Estado faça a recomposição salarial dos servidores estaduais de setembro de 2017 a dezembro de 2021. A LOA para 2023 tinha que ter uma programação orçamentária para honrar esse compromisso fixado na lei do ano passado. Então, como não tinha, nós fizemos esse destaque para que depois o governo não venha a dar qualquer tipo de desculpa de não honrar o compromisso de 2023 sob a alegação que não há previsão orçamentária. Os parlamentares aprovaram o projeto do deputado Rodrigo Amorim que pede a inclusão de alunos com autismo na rede estadual de ensino seguindo a técnica ABBA, um método de análise do comportamento de forma aplicada com foco na autonomia dos indivíduos. O governo do Estado deverá avaliar quais escolas já têm estrutura física e funcionários para iniciar essa inclusão gradativamente. A Secretaria de Educação poderá fechar convênios com universidades para capacitar os profissionais. A proposta segue para a sanção ao veto do governador. O Estado pode ganhar um programa de fomento à literatura de cordel nas escolas públicas e privadas. O objetivo da proposta do presidente da Casa André Siciliano e do deputado Marcelo Dino é incentivar a cultura popular brasileira e também evitar a discriminação à cultura nordestina. Esse projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. É um método que passa a ser incluído dentro do Estado do Rio de Janeiro, do sistema educacional do Estado do Rio de Janeiro, que permite não só uma técnica moderna, mas facilitar a vida dos pais, mães, aqueles que cuidam dos autistas e das próprias pessoas com deficiência que passam a ter um olhar diferenciado pela educação no Estado do Rio de Janeiro. Outro programa que pode ser criado no Estado, também na rede pública de ensino, é o programa Crack na Escola, Crack no Esporte. O objetivo da proposta do deputado Samuel Malafaia é incentivar o estudo para crianças e adolescentes para que eles possam adentrar ao mercado profissional de esportes. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão. E na segunda sessão extraordinária, foi votado o projeto que altera a lei sobre o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITD. A proposta do deputado Luiz Paulo diz que em caso de conversão do inventário judicial para extrajudicial, depois desse prazo, será cobrada a multa. A proposta também determina como deve ser feita a cobrança do imposto sobre bens móveis ou imóveis no exterior. O parlamentar estima que as alterações vão gerar um aumento anual na arrecadação do Estado de aproximadamente 300 milhões de reais. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. As declarações de calamidade por causa da pandemia paralisaram a cobrança do ITD. Então vamos ter ali no substituto artigos acabando com essa questão porque o Estado precisa que o ITD seja pago. E os outros artigos são no sentido para ver se diminui a fuga do ITD para outros estados. Não se mexeu em alíquotas, não tem mudança nenhuma de alíquotas. É na forma de cobrança. Os deputados também votaram o projeto que altera a lei estadual aprovada em setembro deste ano, que institui linha de crédito específica para a renovação e modernização da frota de táxis dos municípios do Estado. Os autores da proposta, deputados André Siciliano e Jorge Felipe Neto, explicam que ao longo do processo de regulamentação e implementação do projeto, alguns empecilhos foram encontrados, como por exemplo a ausência de indicação de fonte dos recursos e de garantia ao pagamento do empréstimo. Para aperfeiçoar a legislação, fica estabelecido que as despesas recorrentes da linha de crédito e o pagamento de juros compensatórios serão custeadas com os recursos do Fundo de Microcrédito para empreendedores das comunidades pacificadas do Rio de Janeiro, o Fundo UPP Empreendedor. O texto também define que o automóvel adquirido com os recursos deverá ser usado como garantia para pagamento do financiamento, que o beneficiário firme contrato com a AGRI ou transferindo a titularidade do veículo até a liquidação da dívida garantida. Na ausência de regulamentação municipal da profissão de mototaxista, o pré-cadastro ou cadastro junto ao órgão municipal competente substituirá documento de concessão pública para exploração de transporte. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. A gente está consumando essas modificações para que justamente o projeto saia absolutamente perfeito na sua forma jurídica e o empréstimo possa começar o quanto antes. Afinal, a gente tem que lembrar que o setor de transporte foi gravemente afetado pela pandemia, também pela concorrência de diversos outros modais, a gente pode citar os diversos aplicativos, de patinete até os aplicativos de carro. Então, isso obviamente causou um desequilíbrio muito grande. Vai ser a maior linha de crédito subsidiado para adquirir veículo que o Brasil já viu. E a deputada Marta Rocha quer obrigar escolas da rede pública e privada do Estado a disponibilizarem armários ou locais apropriados para guardar insulinas, seringas, canetas aplicadoras e demais utensílios que sejam utilizados por alunos com diabetes. O texto foi aprovado em primeiro e retorna para a segunda discussão em plenário. Cada vez mais cedo se identifica a diabetes. A diabetes era pensada como uma doença ligada à veguice. A partir do momento que você envelhecia, havia uma tendência natural a contrair a diabetes. Hoje essa não é uma realidade. A gente vê crianças e jovens com problemas muito graves no tocante à diabetes. Então, ter um espaço específico para acomodação do medicamento, uma geladeira específica para acomodação das injeções, né? E fazer a escola vinculada a esse atendimento, a esse tratamento, eu acho que, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para a melhoria na qualidade do tratamento e por via de regra na recuperação do paciente. Tchau! 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 Tchau!